Fala galera, tudo bom? Sou o Pedro do canal Bookster e hoje a gente vai falar sobre clássicos eu quero dar três dicas de livro pra quem quer começar a ler os clássicos e eu acho que são livros que vão instigar e aumentar sua vontade pela leitura então o primeiro deles, e pra mim foi um dos maiores responsáveis, eu acho que pra criar minha vontade e despertar o interesse pela leitura é o Capitães da Areia do Jorge Amado, é um clássico que a gente, muita gente já pode ter lido na escola pra vestibular, mas independente disso, eu já li mais de uma vez porque foi um livro que me impactou muito e ele vai retratar, acho que de uma forma bem sensível, a realidade da sociedade brasileira pro meio de jovens e eu acho que é um livro essencial pra todo mundo então sempre que me pedem uma dica de qual livro começar, eu recomendo aqui Capitães da Areia, que é um livro que não tem erro o segundo livro é O Estrangeiro do Albert Camus, ele é um clássico da literatura mundial o Camus é um escritor francês e aqui ele vai retratar a história do Mersot que é um personagem que leva uma vida banal e acaba acontecendo aí um incidente na vida dele e o que mais chama atenção é como o autor consegue demonstrar o psicológico do personagem e trazer a ideia do ser humano aqui de uma forma tranquila e até num livro curto mas que é bem impactante faz você lembrar dele por muito tempo então essa fica aqui a segunda dica pra quem quer começar aí nos clássicos o terceiro livro é aqui O Sol é para Todos da Harper Lee, uma escritora norte-americana esse livro eu acho que é muito importante porque ele traz aqui o conceito de justiça pra uma história tocante e a partir da perspectiva de uma garota de uma criança então eu acho que mistura um pouco da ingenuidade da criança mas também a visão de um episódio de intolerância racial e de uma grande injustiça então aqui fica essa dica o livro foi vencedor de vários prêmios e até hoje em dia é um dos mais vendidos no país bom, então pra quem tem vontade aí de voltar a ler os clássicos que são o meu gênero favorito eu acho, fica a dica desses três são livros muito impactantes livros que vão aí ficar guardados na sua memória tenho certeza que você não vai se arrepender bom, então espero que tenham gostado da seleção que eu fiz pra quem quer conhecer os clássicos são livros essenciais esses daqui e tenho certeza que você não vai se arrepender então fica a dica e boas leituras pra vocês